E para a nossa segunda aulinha Jardim 2, nós vamos utilizar lápis ou palitos para fazer uma atividade de psicomotricidade, formando figuras geométricas e tentando desenhar em volta delas. Vamos lá? Vocês podem fazer essa atividade lá no caderno do projeto de leitura ou em uma folha sulfite. Então, nós vamos fazer formas geométricas. Vocês vão precisar de palitinhos desses pequenos. Nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos primeiro formar um quadrado. Qua-dra-do. Vamos formar um quadrado primeiro. Estas formas são quadrados. O quadrado tem quatro lados iguais. Olha só. Vamos montar um quadrado. Olha só. Ele tem quatro lados iguais. Por isso que com o palitinho fica bem certinho, ó. Um quadrado. Então, vocês vão pegar uma canetinha ou um lápis de cor e vão contornar essa forma. Olha só. Essa é o formato do quadrado. Então, vocês vão utilizar assim para contornar a forma. Vamos fazer também um retangulo. Estas formas são retângulos. O retângulo parece com o quadrado, né, Jardim 2? Olha só. Mas, ele é um pouquinho mais largo. Olha só. Então, nós vamos utilizar seis palitinhos. Olha. Dois, três, quatro, cinco e seis. Olha só. O retângulo fica assim. Vamos tentar contornar também, tentando seguir o máximo a linha. Olha só. O retângulo. Vamos agora fazer um triângulo. O triângulo é um triângulo. O triângulo, ele só tem três partes. Ele é diferente, né? Olha só. Vocês vão construir a base e as duas laterais. Olha só. Fazendo um triângulo, quantos palitinhos nós utilizamos? Utilizamos apenas três. Olha só. Três palitas para fazer o triângulo. 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 Quadrado. Retângulo. Essa foi a nossa aulinha de hoje, Jardim 2. Um beijo e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.